O ano passado, em 2021, eu descobri um nódulo, mas no começo, quando eu descobri, eu fiquei muito triste, assim, chorava muito de noite, não conseguia dormir, mas depois eu vim conhecer o programa, né, do Câncer com Leveza. Hoje, eu tô falando aqui nesse nível aqui, mas eu estava muito ansiosa quando eu conheci a Pathy, eu estava muito ansiosa, muito, assim, temerosa, e o Câncer, quando ele vem, ele vem pra nos mudar mesmo, porque, na verdade, nós precisamos de desafios pra gente sair do estado que a gente tá, porque, às vezes, é um estado que você já está lá há muito tempo, nem sabe por que que tá lá, mas o Câncer, ele vem pra te mudar, e quando a gente quer, a gente muda, porque, olha que eu tenho mudado coisas aqui, radicais, e assim, mas tem me feito bem. Quando eu entrei no programa, eu estava muito, assim, cabeça ruim, eu estava muito ansiosa demais, chorava muito, uma tristeza profunda. Uma das coisas que eu aprendi no programa, a gente come muito mal, e a gente não tem a noção do que que a gente tá colocando pra dentro. Eu fiquei, assim, muito feliz quando eu conheci as meninas, nós temos, assim, um grupo pra gente interagir, é uma oportunidade, sabe, da gente se conhecer, e a gente, assim, encontra pessoas também, achando também que vai morrer, que não tem jeito, e tem jeito, né, e a gente tem que fazer também a nossa parte, né, então, a gente vê que o programa é uma orientação, eu falo sensacional, porque, assim, é, a gente não tem experiência nenhuma, mas ali, eu vi uma oportunidade de cuidar de mim, né, quer dizer, coisa que eu nunca fiz, ninguém fica feliz com o Câncer, mas você pode passar por esse processo tendo leveza. Eu estou conseguindo, a partir do programa, ter mais leveza de passar o Câncer. Eu posso dizer que eu tive depressão há muitos anos atrás, porque eu não saía de casa. Eu percebo que não é só a orientação da alimentação, o emocional, ele é muito importante também. Eu vejo que isso também tá me fazendo bem. O Câncer, talvez, foi a medida que eu precisava até pra chegar em você, Pathy, pra você me auxiliar nessa questão aí, sabe? E eu falo isso com muita convicção, porque eu já passei em vários médicos, e, assim, que não resolveram. E, assim, hoje eu posso perceber que eu sinto crise de ansiedade, mas eu estou desacelerada. Se você conseguir controlar o seu eu, você vai conseguir controlar as suas emoções. E é o que tem feito, o que tem acontecido comigo. Porque tem algo errado em mim? Tem, mas eu estou tentando ver o que está errado em mim pra mudar. E a mudança, ela começa no nosso interior. Então, assim, pra mim tá sendo muito válido nessa questão emocional também. E é uma das coisas que eu tenho, assim, visto mais em mim, que eu tenho modificado, sabe? Porque a ansiedade é uma coisa que a gente controla. Mas tem hora que, às vezes, chega num nível tão alto que a gente não consegue controlar. E eu tenho conseguido, né? Então, pra mim, isso já é vitória. Eu, sinceramente, eu não me vejo, assim, passando por essa situação sem o programa. Ele me ajudou muito, assim, tem me ajudado muito. E quando eu vi aquele, aquela propaganda ali, eu falei, eu preciso, eu preciso, assim, arrumar um direcionamento. Porque a gente tem que buscar ajuda. Quando a gente não tem esse apoio, a gente se sente totalmente perdido. Então, assim, eu quero mais agradecer a vocês. Porque a gente sabe que o momento que a gente está passando não é fácil. Mas com esse apoio fica muito mais fácil. E é uma leveza. A gente sente, realmente, essa leveza aí.